E, por tudo o resto, eu vou só aqui pôr isto na webcam, vou só fazer o short para pôr para o YouTube, para ver se a gente atreve algum pessoal para cá, enquanto isso vou ter o micro ligado, vocês vão ficar aí com a música mais um bocadinho, e enquanto eu faço isto, é pá, deve saber como é que é, estou com o micro, não estou com os fones, porquê? Porque a gente vai fazer assim, porquê? Porque eu quero gravar as comms nisto, que eu não sei se vai gravar alguma coisa, mas pronto, a gente logo vê, não sei se o PS Remoto chega a passar o áudio da, do in-game, do coisas, conversas de voz dentro do jogo, mas a gente já vê, só um bocadinho pessoal. E aí E aí I don't wanna be found I don't wanna be 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, vou ter que mudar a palavra passo outra vez. Oh, nix. É o que eu digo? Eu tive que começar a gravar esta marra dessas Palavras Passos todas. Eu não gosto de as guardar, porque se acontecer uma merda qualquer, alguém ganha acesso às palavras-passos e depois eu fono. Mas Fonics, vou ter que fazer, sendo assim. É porque também estou a pôr o meu errado. Agora que eu não percebi. É qual? 913. 913. Acho que este aqui é o talcão. É desta que eu tenho que mudar a palavra-passos. É que eu estou a pensar na conta de Playstation, como eu tenho aqui no meu telefone. Em que a conta que eu uso para entrar é a mesma que eu tenho na Playstation. Porque se não fizerem isso. Então, vamos lá. E aí E aí E aí E aí Uma altura andava com um problema no mail, mas sei porque no mail pessoal, aquele que uso aqui para as cenas do meu dia a dia, que não é isto que uso só para poder transmitir isto com som, que era, não sei o que caralhos é que deu ao mail, do nada decidiu dizer-me, olha, queres aceder ao teu mail, Então olha, todos os dias que tu fores tentar aceder ao teu email, tens de botar a me dar a tua palavra a paz, porque senão não te deixas entrar, que o Google resume não sei o que, de um malo era, passava o Windows Defender e o caralho, e ele, não tens malo era nenhum, Agora, está tudo bem, já não diz nada, olha, 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 está certo? Teste que eu sei, agora isto vai, hein? Pois, também faz sentido, se me daste a palavra a paz, agora tens de coletar, tens de meter a palavra a paz, porque aqui estamos, depois estás sentindo também, não é? Normal Não sei que sim, que existo em novos eventos do Apex Legends, mas eu já não tenho instalado, porque eu preciso de espaço para todas as cenas, Não levei na tela o mesmo, mas nãoодно! Oi Suga! Olha o golo na porra, quer fazer ai é por conteúdo que vale ó, mais tá fodida! Que eu vou te finalizar esta merda toda. O que é que é que se passa com... O que é que eu não consigo fazer live-stream nenhuma? O que é que se não vai dar não me foda? E só para saberem eu vou jogar a ligar assim para vocês. Não quero comprar o jogo. Obrigado. Agora suca e não há bilhetes. O que é que se passa com a ligar? Não há bilhão. 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 E agora, se ele está falando com a ligar para a ligar. Eu por acaso estava a me perguntar a estes gajos, mas era para jogar de comando. FaZe. Os Optic. Sim, os únicos filhos que eu conheço são os FaZe, os Optic. Ultras também já ouvi falar deles. Guerrillas nunca ouvi falar. Legion também não. Bridge também não. Mantineers também não. Subliners também não. Surge. Acho que sou capaz de ter ouvido falar deles uma vez ou outra. Rocker nunca ouvi falar. Thieves também não. Mas mesmo é tudo pessoal do CS. Por isso. Por isso. Causa útil. Foda-se. Bem, alguns jogos também jogam no CS. Não é verdade. Parte destes gajos são capazes. Por exemplo, os FaZe também tem. Os FaZe e os Optic. Ambos têm equipas para CS também. Acho que os Ultras e os Certs também. Clássicos sempre, pois é. Depois dos Optic. É o Dash. O Hila e o Scampo. O Shutsu. Parece que não. não. Meu Deus não. O FaZe em si, já tinha ouvido falar. Mas um dos Team Fall domestic. É de contracts Islander. Escolta-se que oimento é NA. Eu acho que isto o Kenny já ouviu falar dele, posso estar enganado, mas acho que sim. Hum. Hum. Hum, hum. Well F***. Blaster, ProBoot, TempCity, Jolly! Nunca eu falei nenhuma deste, é? Eu não... O que é fome meninas e filhas da puta? Não é possível. Mas há aqui um único filho de tudo que eu não conheço sequer. Ora... 2 a 5 de favoreio. Eu acho que nesses dias a gente vai fazer um... Aqui um... Uns viagens. Mas é a... A ver... Estes jogos assim. E aí 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 É. E aí E aí E aí E aí E aí Para conseguir bloquear as duas franjas bloqueadas. Só digo uma coisa, eu acho que estes chegais a usar um bocadinho certas cenas, não? Pocantos, princípio, não é? Isto aqui é daquilo que eu gostava de fazer, de fazer aquilo feito ali. Para Steam, que é um novo ser aqui dentro de tudo. É Steam, innate daqui. E quando temos essa salão, isso é isso. Eu quero entrar na câmera sem grande coisa, da lobby, fashion makes, não é isso, eu queria ver. E como sei o que é que eles querem dizer que é um full backpack? Vamos ver, que se eu soubesse, eles diziam, ah isto é o que eles querem dizer que é um full backpack, mas não. Tem de momento que não existe o meu caralho para aquilo disso. Então é isto que eles chamam de full backpack, é simplesmente, tiram-te para os lobos e safa-te. Ora, depois de a gente arrelar isto de tampo, que eu acho que está na tarde ou nada, está a dormir. Vamos lá, tentar, vamos lá fazer uma ramezinha disto e ver no que é que puder. O que é que está se truindo com uma mochila cheia de chaves, é difícil. Não importava nada. Se é que era mesmo para bombar. Não importava nada. Não importava nada. O que é isso? . 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é o que é o que é o que é? 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O for one, activity is increasing near your location. Stay alert. O for one, this is Dino-4 inbound for extraction. Radiation's coming in hot. Be ready to move. O for one, actual. High winds are pushing in radiation. Start moving to an extract point. O for one, actual. High winds are pushing in radiation. Start moving to an extract point. Attack me! Dino-4 is pulling in the extraction point. I advise you to get here fast. Throwing success! Action! Dino-4 to actual. All objectives and personnel secure. For RTV at this time. Gend呀! Coat's not the point. Sängi. Hake faktiskt auditory. Tisha. Aaoa E é assim que a gente faz uma runzinha Desculpa lá não estar a comentar mas que o gajo está numa run e está a correr tudo tão bem E o gajo começa a se concentrar a comentar ao caralho Se o gajo nem pensa em comentar-me sequer O melhor só pensa em fazer esta run valer E aí já é ela valer assim senhora Agora é isso E aí E aí E aí E aí Digo ele Vamos lá.